Olá, minha gente! Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Eu Posso Te Ajudar. E como o nosso programa anterior foi fantástico, a gente deu uma continuidade. Tem muito assunto com a nossa querida convidada, a minha irmã, a Erika Farn. E eu vou deixar que o Genésio comece agora com as perguntas desse novo programa. Bom, é difícil, né? Para mim, eu vou falar para vocês que é um sonho estar aqui com a minha irmã, com o Renato no estúdio, o Daniel. Para mim, como facilitador, qualquer facilitador gostaria de estar nesse lugar. Porque como eu coloquei com a Mimansa, para a Mimansa, no programa anterior, eles estão no DNA da Constelação Brasileira. Todo mundo tem lá um ancestral Renato Chuan Mimansa. Então, emocionante para mim, como facilitador, como apresentador do programa Visão Sistêmica, durante cinco anos, e está aqui. Mas, Mimansa, então, se é para começar, podemos fazer uma pergunta para você, né? Qual a importância de um ser humano assumir o lugar de filho ou filha adulto? Eu não entendi. Qual a importância de uma pessoa ir para o lugar de filho adulto? Assumir a personalidade adulta? Bom, se eu entendi bem, o natural é quando eu cresço e tenho força suficiente física e entendimento suficiente. Eu sou adulto e eu assumo a responsabilidade para mim. E qual é a pergunta? Seria isso. A constelação familiar dá condições para que a pessoa veja isso ou tome esse caminho? Bom, é, é, bom, se eu entendo bem, lógico, nós vemos que, na realidade, o que acontece é que muitas vezes as crianças crescem, são grandes, chamadas adultos, mas continuam em papéis que não são adultos mesmo, né? E isso é especificamente com o ser humano. Com os bichos não acontece, não é natural, não é natural. Então, já que verificamos que nós, seres humanos, estamos tomando essas atitudes, é só chamar de volta para o natural. E para saber o que acontece, é que a constelação nos pode ajudar, porque nós não sabemos por quê. E pode ser, por exemplo, se por algum motivo os pais se separaram, né? E um, ele, seja a mãe ou o pai, fala negativo sobre o parceiro. E então a criança quer, instintivamente, ajudar e apoiar, que é uma atitude que não cabe à criança. Mas nós, seres humanos, queremos ajudar e nos colocarmos em lugares que não nos pertencem. E isso está acontecendo em toda parte. E o mais importante é que nós voltamos a ver o nosso lugar, assumimos o nosso lugar com responsabilidade. E aí é que está, as constelações nos ajudam com isso. Exatamente porque o constelador não é que tem pena de alguém. Isso é muito comum, a pessoa tem pena de alguém. Cuidado. O que é ajudar? Lógico, às vezes as pessoas têm dificuldade e temos que ir ajudar. Alguém está afundando. E então, salvar e nos atirar e temos que ajudar até a pessoa é capaz de respirar novamente. Mas depois, cabe a ele, por exemplo, olhar o que é que me levou a mim nessa situação. E assumir os passos. Isso não se trata de julgar, mas assumir. E isso só pode ser feito pela própria pessoa. E a constelação nos dá essa possibilidade. Não é que o constelador faz. Ele exatamente vê, impede que a pessoa continue cobrando, 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 né? Ou culpando, mas assumindo. Cada um assumir o seu lugar, o seu momento e a sua responsabilidade. E por isso a constelação é única nisso. O constelador, a força dele é que realmente não querer nada, mas abrir para o espaço de todo. Olha, pegando esse gancho, eu tenho uma experiência de vida, que eu perdi o meu pai com seis anos. E a minha mãe, a vida inteira, veio falando que o meu pai era isso, aquilo, aquilo, outro. E eu criei com a noção que nenhum pai era legal. E aí eu vi o pai dos meus amiguinhos, via tudo. E tive momentos muito tristes, né? Que nem na reunião de pais, eu não tinha meu pai lá. No dia dos pais, eu não tinha pai. Mas ele me deu a vida. E com esse trabalho da constelação, me reencontrei com ele aos 50 anos de idade. E eu posso dizer que isso mudou completamente a minha vida. Fazem dez anos que eu fiz esse trabalho e que com certeza a minha vida hoje é outra. O seu pai, a sua mãe te deram a vida. Você tem certeza que você não reconhece isso. Porque você, às vezes, confunde. E vai uma pergunta aí, me mansa. E quando houve, existem as trocas de papéis, onde a filha assume o lugar da mãe? É isso. Quando, por exemplo, claro, nos seres humanos estamos nessa situação e um pouco fora do normal. E estamos culpando um ao outro. E agora, as crianças, exatamente também no ímpeto de ajudar os pais, assumem papéis que não lhes cabem. E isso é muito importante que, na constelação, passo a passo, cada um toma o seu lugar. É muito frequente isso, muito frequente. E não é fácil, não digo que é fácil, mas o constelador não faz a diferença. Mas simplesmente mostra e é um primeiro passo e depois vai acontecer mais e mais, cada um assumir o seu lugar. E o filho com a mãe e com o pai é o filho. E qual a importância do constelador também assumir o lugar dele de adulto e não querer ser salvador do cliente? O constelador não tem isso. Pode ser que há pessoas que se chamam consteladoras e façam isso, mas isso não é bom. Não é possível. O constelador é totalmente fora, com todo o respeito, lógico, e coloca. E é exatamente isso que é possível. Quando colocamos pessoas que não sabem nada lá dentro, dentro desse âmbito, eles sentem e podem tomar passos mais adequados, mais corretos, se dizer, naturais. Por isso é muito importante, não é que você aprende a ser constelador de cabeça. Você mesmo vai ter que ter as suas atitudes no lugar certo para ser constelador. E por isso é muito importante que a pessoa passe pelas experiências que ele precisa experienciar. Isso era tão lindo também com o Jean Renato. O Jean Renato, com 23 anos, ele também tinha as suas experiências pessoais e procurava autenticamente. Não se trata de um estudo da faculdade, mas sim uma experiência pessoal. E só quem olhou e é capaz de assumir seu lugar em relação a todos os outros da família, por exemplo, é capaz de também estar lá com o cliente e não cair querendo ajudar o cliente, por exemplo. Porque o cliente, cada cliente é capaz de assumir. Isso no momento não é capaz. É isso que o Pé sempre fez. Ele disse, pode sentar. Simplesmente não é que jogou fora, mas não continuou. Porque não adianta querendo ajudar nesse sentido. Papazinha, qualquer pessoa, de repente, acorda e olha. É, às vezes as pessoas têm que levar um choque para acordar, né? Mas vamos lá. Agora eu vou bater um papo com você que não conhece nada de Constelação, que ouviu falar isso e aquilo. A gente tem aqui o objetivo de trazer um conhecimento com as pessoas sérias, profissionais qualificados e pessoas que realmente fazem um trabalho muito legal. Então, fique muito atento. Em qualquer região do Brasil existem profissionais de Constelação, mas como em qualquer lugar, tem pessoas que são qualificadas e pessoas não muito qualificadas. Tem pessoas que fizeram um final de semana um curso e se sentem profissionais de Constelação. E a gente tem aqui os melhores profissionais do Brasil e do mundo. E com certeza o Genésio falou bastante disso. Nós do Brasil devemos muito a mimança, a Érica Farme. Então, o Renato, como primeiro aluno, também fez um trabalho incrível. Mas aí vai a minha pergunta, mimança. Quando uma pessoa que não conhece nada de Constelação, como aconteceu comigo na primeira vez, e ela sai de uma Constelação continuando sem saber o que aconteceu, isto reflete na vida dela, em algum momento ela acorda para aquilo que aconteceu, ou ela não estava preparada para aquele momento? Não sei. Depende, se a pessoa estava mesmo querendo, se a pessoa estava procurando apoio, eu sou cuidada, não vai ajudar. Mas se a pessoa realmente quer ver um pouquinho, vai acordar. E é um processo também. A gente não pode fazer assim milagres e também, às vezes, acontece, a gente acorda e, nossa, entendeu? Minha Mãe Sá, gostaria de saber de você algo. Qual a importância do constelador, do profissional de constelação, também olhar para as suas questões? Olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe? Lógico, só pode ser o constelador quem passou pelo processo, lógico. Porque a constelação não é ver um novo relacionamento acontecendo, mas sim acontecendo isso com a pessoa. E então, o constelador, a primeira coisa é ver o seu, a experiência. A experiência, nós podemos descrever, foi isso, 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 mas a descrição não ajuda. Tem que ser, e a pessoa simplesmente relaxada, sem pena. Sem pena, sem pena, vamos lá. Sem intenção. Respeito profundo. Ô, Mimassa, quando você começou com isso, em 1975, lá coberte, você imaginava que a constelação ia estar, da forma que está hoje aqui no Brasil, com esse crescimento e ajudando a vida de muitas pessoas, você imaginou que você ia movimentar a vida de tanta gente? Eu procurava por mim mesma. Era o mais importante. Eu segui, aliás, eu nunca tinha uma ideia de um currículo, como se diz. Sim. Eu faço aquilo que dá certo, e com o BERT, nossa, o essencial. Porque eu também, bom, eu fui declarada um caso sem esperança, né? Pelos psicanalistas, e então eu comecei a procurar, e o BERT, da primeira vez, fala para mim, o seu script é, não coma, morra. Ah, e finalmente eu pude viver. Bom, saber, eu poderia contar uma história triste, mas, sabe, cada um experiencia aquilo que precisa experienciar. Sim, eu fui batida, e foi, nossa, a minha mãe falou mal de mim, tudo bem, tudo bem. E, de repente, e então, todos tinham pena de mim. E isso não ajudou. Sim. E o BERT disse, é isso. E era mesmo, a minha mãe disse, que eu merecia ser batida mais do que todos, né? E não batia, não recebia o suficiente. E, nossa, ela fez o melhor que pôde. Não sabia o melhor. É só isso. E, então, ajudar a pessoa a assumir o seu lugar. E cada um no seu lugar tem poder, seja onde for esse lugar, mesmo no chão. Sim. Minha mãe, e quando o BERT te disse, não coma, morra, isso foi, você recebeu isso com uma força, talvez foi aí que você começou a olhar para essa tua trajetória terapêutica, foi fazer os cursos. Isso, porque é isso que eu tinha recebido. Sim. E, bom, e por exemplo, ok, a minha mãe, eu tenho total respeito por ela hoje, lógico, né? E eu disse, nossa, ela abortou seis dos meus irmãos. E esses irmãos, e esses irmãos estavam no meu coração, sempre. E até, às vezes, de manhã, veio e disse que tinha mais um homem que abortou. E, bom, isso estava comigo. E, um dia, num encontro com o BERT, eu confesso, eu não lembro em que cidade da Alemanha foi e em que ano. Eu falei isso. E o BERT disse, então, vamos conselhar os irmãos abortados. E chamou pessoas, e estavam em pé. Imagino que talvez fosse a primeira vez que ele conselhou isso. Nossa, e eu pude abraçar o meu irmão abortado. Que lindo. É só isso, era preciso. Nossa. E não se trata de julgar a mãe. Ela vivia o que vivia e não sabia diferente naquela altura. Sim. Não é, ah, tenho pena dela. Não. Era assim, e era assim. E no momento que a gente pode dizer sim àquilo que é, tem força. Com certeza. Eu vejo algumas coisas interessantes, eu acho, na vida das pessoas. Mas sempre dizem que quando nasce um filho, nasce um pai, né? E sempre digo que, às vezes, o filho só dá valor ao pai quando ele se torna pai. Porque aí ele vê o quanto o pai e a mãe são dedicados a eles, né? Então, como que um trabalho tão lindo como a constelação familiar, que fala de ordens do amor, que fala de ordens da ajuda, que fala de pai, de mãe, como isso pode ser tão mal interpretado? Então, eu vejo uma coisa importante, Mimansa. Você deu um grande exemplo na vida inteira, que eu volto a repetir, quando você participava desses treinamentos contínuos, de todas as aulas, de todos os módulos. E eu vejo que é uma atividade que mexe com vidas. Então, eu vejo que esse aperfeiçoamento e essa dedicação e esse treinamento é contínuo. A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. E vamos lá, pergunta. O Bert, ele sempre trazia novidades, que sempre via algo mais. Então, significa que a constelação sempre está evoluindo? Sempre existe algo novo? Sempre pode ser aprimorada? Ver o que é, ver o que é, e dizer sim àquilo que é. Não querer fazer algo diferente, mas respeitar aquilo que é. E como se nós fizemos constelação, não eu fazer, eu querer mudar, mas só colocar e olhar, porque nós somos conectados com todos, do passado e do presente. E o representante aqui, numa constelação, nos mostra. Não é o constelador que faz. Nós vemos, podemos ver. E assim, tem respeito para tudo. Não sei se respondi. Sim, perfeito. Excelente. Cada dia é um dia novo, né? Mas ninguém precisa reinventar a roda. Ela foi muito bem criada e que o Bert fez algo maravilhoso e que vocês honram até hoje essa história. E é o que eu vejo que quem é constelador deve honrar essa história. Não é, Genésio? Nossa. Mimansa, você seguiu muito os cursos que o Bert fez na linha de psicologia nos Estados Unidos. Você chegou a estudar com os mesmos professores que o Bert Hellinger em alguma etapa? Sim, mas sabe, foram pessoas boas sempre, mas no sentido certo e não tenho queixa. Mas, claro, o mais, digamos, perfeito, ou algo fácil, como se diz em português, apresento tudo, é a constelação, porque ninguém faz a constelação. O constelação não faz, coloca, e se é feito com total respeito, nós vemos a dinâmica. E dizer sim àquelas bases, porque o Bert descobriu as bases, as leis do amor, para assim dizer, o que é preciso para o amor dar certo, dizer sim ao todo, ao todo. E então isso é que é o essencial, e isso ninguém pode mudar. E não se trata de eu ter uma atitude específica, abrir para o todo, com todo respeito. E o Bert descobriu ordens, agora cuidado, quando ouvimos a palavra ordem, pensamos em ordem, algo que foi ordenado, mas não se trata disso, uma ordem natural. O sol levanta nessa hora, você não pode mudar isso. Então, isso é uma lei normativa. Então, vendo essas ordens naturais e respeitá-los, nossa, isso abriu espaços enormes. E o ser humano está no hábito de querer fazer algo específico para ele, senão funciona. Você diria que essas ordens do amor são muito mais uma organização natural de como a vida se manifesta? Lógico, eu só preciso ver os pássaros no ninho. E agora os pais, os pássaros, eles fazem até eles poderem ir e dizem tchau, deixa ir. E eles assumem. E é assim. É assim. Foi assim. E são felizes os pássaros, não são? São pássaros. E nós e os pais agora têm problema e querem envolver os filhos. E então, simplesmente, aprender a dizer não. Não é, estou contra você, mas eu não faço isso, não é meu lugar. E assumir isso, claro, não é fácil. Mas voltar para aquilo que é natural, a ordem, aquilo que funciona por si mesmo, voltar a isso, é necessário e ajuda. A gente pode dizer que a gente cria os filhos para a vida e que eles vão seguir o seu roteiro. E eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, envolve os filhos dos seus problemas de relacionamento, qualquer que seja, isso não deve acontecer. Então, a ideia da gente é poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, nesse caso, não se trata agora de julgar o pai ou a mãe, mas simplesmente dizer isso não tem nada a ver comigo, eu assumo o meu lugar e é isso. Não julgar, mas também não fazer o que ele quer, mas o natural, voltar ao natural. E isso é que é tão ótimo na constelação, autêntica, quando a gente não quer voltar. E vimos que, lógico, os pais são envolvidos em muita coisa. E agora, o filho quer ajudar, lógico, mas também acordar e deixar com eles o que é deles. E ainda mais, não só dos pais, mas coisas que os avós fizeram no passado. Se não é olhado, continua se envolvendo. Portanto, abrir para o todo, cada vez mais, é isso. E está acontecendo na constelação. Que dia incrível, não é, Gereza? Nossa, mas eu quero fazer mais uma pergunta para a Mimansa. Mimansa, o que você via em Bert Hellinger? Em termos de essencial, como é que ele trabalhava? O teu olhar para o Bert? A beleza é que ele está ali. Ele não fez negócios. Ele estava simplesmente lá. E ele mesmo também experienciou. Eu sei, por exemplo, ele nos contou que, claro, na guerra, eu nasci em 1932, passei pela guerra, e o Bert era soldado e prisioneiro. Fugiu, conseguiu fugir, voltou e nos contou quando chegou. E eles vieram a pé. Também meu pai veio a pé. Eu até o encontrei na rua. Outro assunto. Então, ele chegou em casa e nos contou. E quando a mãe viu ele, disse, Ah, eu pensei que você tinha morrido na guerra. Ah! Nossa senhora. E então ele contou isso, mas sem queixar, mas vejam como estamos fora. E então simplesmente vê que nós, seres humanos, temos as nossas ideias. E não se trata agora de julgar isso, mas reconhecer e acordar. É isso, acordar. É isso, gente. E aqui nós estamos encerrando esses dias de hoje com essa enciclopédia da Constelação Familiar. E a gente sempre está aqui reconhecendo a origem através de Bert Helling e a origem no Brasil através de mimança, Erika Farni e Renato Bertatti. E como o próprio Bert disse, se a gente colocar a ordem, as coisas acontecem de uma maneira natural. Então, se você tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, manda aqui para a gente, que a gente está aqui à sua disposição. Mimança, o que eu posso dizer? Eu te amo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. É bom alguém perceber isso, né? Que lindo. Gratidão, Mimança. O papo está muito bom, mas precisamos chegar ao fim. Estamos encerrando esse programa maravilhoso. E fique atento aos próximos programas, serão fantásticos também. Muito obrigado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri